Olá Brasil, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o novo garoto propaganda de Old Spice. Que tal começar a cheirar como homem-homem com o desodante Old Spice lenha? A fragrância da natureza que vai fazer você se sentir incrivelmente refrescante. Como se estivesse navegando em um relaxante com uma certa... É você. Sou eu, meu comercial! Só eu posso anunciar o novo Old Spice lenha! Cabra Macho Pise